De uma forma diferente Então eu falo, Deus, com aqueles que não são na tua casa, Deus Traz eles pra tua casa, mostra eles, Senhor Deus Que o Senhor é o único caminho que traz a alegria, que traz a salvação E Deus, aqueles que já estão na tua casa, Deus, traz transformação, Senhor Deus Traz o verdadeiro arrependimento, Senhor, porque Eu creio que o Senhor já está cansado, Deus, porque eu já estou cansado Deus, não que eu seja exemplo de nada Mas eu falo, pela minha vida mesmo, Deus, eu já estou cansado de Me arrepender falsamente, Deus, diante de Ti Eu quero o verdadeiro arrependimento diante de Ti, Deus Eu não quero mais mentir para Ti, Deus Traz a transformação, a verdadeira transformação, Deus